Olá pessoal, tudo bem? Preparem-se para os holofotes, hoje vamos ver o antes e depois do elenco principal da série Victórios, mais conhecida aqui no Brasil como Brilhante Victória. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreve no canal Holofotes para fazer parte do nosso universo. Temos vídeos novos de segunda a quinta-feira, às 6h15 da tarde. Já vai deixando seu like neste vídeo, porque se você é fã da história de Brilhante Victória, você vai adorar o que preparamos. Brilhante Victória é uma série americana que foi exibida pela Nickelodeon entre 27 de março de 2010 e 2 de fevereiro de 2013, num total de 4 temporadas e 60 episódios. Vamos ver o antes e depois, após 10 anos da estreia de Brilhante Victória, holofotes acesos? Legends never die Legends never die When the world is calling you Can you hear them screaming out your name? Legends never die They never lose hope When everything's cold and the fighting's near He's deep in their bones They'll run into smoke when the fire is fierce Oh, pick yourself up, guys Legends never die Legends never die Legends never die Legends never die They're written down, they're written down in eternity But you'll never see the price it costs The scars collected all of their lives When everything's lost, they pick up their hearts and avenge defeat Before it all starts, they suffer through harm's the touch of dream Oh, pick yourself up, guys Legends never die Legends never die Legends never die Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON